Fala rapaziada, sejam todos bem-vindos ao meu canal, mano Beleza, no vídeo de hoje eu vou tá trazendo pra vocês aí rapaziada Tente não cantar, que é um desafio que eu tô vendo que muitos youtubers tá fazendo E eu decidi fazer também, bora pro vídeo Primeiramente deixa o seu like aí, se inscreve Deixa o seu like aí, mano E compartilha aí pra que seu canal Pode demorar, me disse Kiss your head when you cry for me Hold your hand while the pain is over Hoje eu vou para na gaiola, fica de marola Senta, puxa aqui, outro jeitinho que ele gosta Vai ficar chapado, pode um amor Simples, acaba assim Mas tu não curtido, nem liga pra mim Tô com uma trâmica Tô com uma trâmica Tô com uma trâmica Parado no bailão No bailão Fala com o popozão E o popozão no chão Tu gosta quando eu viro de costas pra sentar Me conhece essa música Não vai deixar a música Pra sentar Pra sentar Pra sentar Você sabe que eu gosto Quando tu vem me rolando Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Oh bebê, gosto mais de você do que de mim Eu vou falar pra tu, minha menina, que eu vim pra ver Eu vou falar pra tu, minha menina, alguém dançando assim Vai, 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 vai Amizade com você não dá pra ter Porque você é gostosa Se eu querer me aproximar Vai testar, então Os pereques é tchau Pra inveja é tchau, tchau Hoje nós a rei Então não complica Sarra nos menos bolado Jogando a bunda de lado, descendo tuquica Então não complica Sarra nos menos bolado Jogando a bunda de lado, descendo tuquica Então Quem não me quer por perto Eu vou pra outro lugar Espero que não se arrependa E pense em me procurar Porque eu vou estar ocupado Só fazendo minha cota aumentar Se você não me quer do teu lado Eu preciso de você Eu era o melhor pra você Pode demorar Mas você vai perceber Que seu orgulho não vai te levar a nada Vai voltar chorando lá pra porta da minha casa Eu era A vida é minha Mas meu coração é teu Sem você Não existe eu Então dá uma chance Porque entre milhares A escolhida foi você Desce só pra mim te ver Sabe só pra mim te ver Desce só pra mim te ver O garoto vai crescer Porque Desce só pra mim te ver Então rapaziada Eu só cantei na última música Porque Eu já tava com vontade De cantar Só não cantei Porque o desafio É Tente não cantar Tá ligado E eu Cantei na última música Porque Porque Por quê Por quê Por quê Então rapaziada Deixa seu like Fica no canal aí Compartilha Pra dar aquela força E E valeu O vídeo foi esse Até a próxima